E aí, galerinha, tudo bem? Hoje vamos fazer uma olhada para dois Pitys. Da coleção da Racerama, aqui temos Vitoline Pity, número 96. E da World of Cars, aqui temos Petrol Pulaski, número 32. Petrol Pulaski vem com esse set de carros lelhante e uma caixa que diz RPM. No outro lado, não tem nada escrito no outro lado. Esse Pity é um 155 scale die-cast, ele é tudo custom-painted, não tem stickers, e ele é um funcionário puxh car. Ele tem RPM na sua cabeça, e um muito bonito facial expressão, ele é meio que sorpreendente. Vitoline also comes with a set of Lightyear tires and a toolbox that says Vitoline. Really cute Pity. Ele measures 1.5 inches long by 1 inch tall. Ele é também um 155 scale die-cast, tudo custom-painted. E ele tem Vitoline na sua hat. These Pitys são adorable. Muito cute, little guys. Well guys, thanks for watching my videos, and stay tuned for a lot more right here on Disney Collector. Obrigado. Obrigado.